Eu quero vencer a sua força! Vai lá lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Tiraram a chance nossa de título, fizeram o gol, pisaram o nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a boca de respeito a gente, saiu o Maceito. Maceito que ninguém vai na minha casa que é de respeito. Que respeite a nós. Hoje, a gente tem a forma de vir aqui fazer um grande jogo, respeitando ele, mas dividindo forte pra c******. Vamos mostrar pra eles como que é a educação. Vamos educar ele jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo jogo. Fala nação rubro-negra, uma vergonha o áudio do VAR, né? Um pênalti claro e o VAR nem chamou o árbitro. E o Gerson falou sobre educação. Parece que esse torcedor que a gente viu no começo do vídeo não teve nenhum tipo de educação, que a polícia vá atrás dele, porque, mais uma vez, ele discriminou a nossa torcida por causa de cor de pele. Que coisa mesquinha, que coisa ridícula, né? Inacreditável acontecer isso em 2024. Falando sobre o Gabigol, foi desmentido de que ele assinou já um pré-contrato com o Palmeiras. Vou dar mais detalhes pra vocês sobre o Paquetá. O West Ham já bateu o martelo e só negocia ele com o Flamengo se for de forma definitiva. O Flamengo não convenceu o West Ham de emprestar o jogador. E dando uma olhada na tabela, a gente consegue ver que o Flamengo tá cada vez mais líder após o empate do Palmeiras na data de ontem com o Grêmio. Essas e outras vocês encontram agora na Flagiral TV. Mas antes disso, se puderem, se inscrevam no canal. Falta apenas 30 inscritos pra gente bater 500 mil. Conto com você e vamos pras notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, falando sobre o caso do Gabigol. Alguns dias atrás, o Jorge Nicola tinha garantido que ele já tinha assinado um pré-contrato com o Palmeiras. Eu nem trouxe essa informação aqui. A gente esperou pra ver outras notícias surgirem sobre esse caso. Como não saiu em nenhum outro lugar que ele realmente tinha assinado o pré-contrato, eu preferi não trazer a notícia aqui. Só que o PVC atualizou essas informações e garantiu que o Gabigol ainda não assinou nenhum pré-contrato com nenhum clube. Ele foi enfático em dizer que o Gabigol não quer sair mais pelas portas do fundo, como ele já irá sair. Então, se for pra algum time do Brasil, algum rival, ele irá primeiro avisar o Flamengo. Ele gostaria que os clubes entrassem em acordo pra que ele saísse já no meio do ano mais, com uma compensação financeira pro time do Flamengo. Então, a Leila não fez proposta pro Gabigol. O Gabigol não assinou esse pré-contrato com o Palmeiras. E se ele assinar um pré-contrato segundo o PVC, seria com algum time do exterior. E que ele não está com pressa pra poder resolver isso, tá? Ele quer resolver com a maior calma possível. Até porque, se for pra algum time do Brasil, o PVC explanou que o Gabigol gostaria de ser ali comprado, né, por algum clube. Aquelas famosas luvas. De em torno de 50 milhões de reais. E isso diluído no contrato de 3 a 5 anos. O que ele conseguia fechar com algum clube. Sendo do Brasil, e aí, sendo do exterior, seriam outros trâmites. O valor de salário dele chegaria a mais ou menos 3 milhões de reais. Mas, esse salário seria junto com essa multa, junto com essas luvas, né. O salário beiraria em torno de 1 milhão e 700 mil reais. Com mais 1 milhão e 300 por mês, que seria o valor dessas luvas. Totalizando em torno de 3 milhões de reais por mês. Então, por isso que o Gabigol está aguardando. A staff do Gabigol está aguardando. E ele não quer sair do Flamengo assinando um contrato sem avisar pro time rubro-negro. Se ele fizer um pré-contrato, se ele assinar um pré-contrato, vai ser com a ciência do Flamengo. Foi isso que disse o PVC. Então, por enquanto, o Gabigol não assinou nenhum pré-contrato. E existe ali, o PVC até explanou essa situação. Que existe alguma possibilidade, alguns jornalistas estão botando no ar, que poderia haver uma troca entre Gabigol e Dudu. Mas que o próprio PVC acha muito difícil o Flamengo querer aceitar essa troca e ainda dar um contrato mais longo pro Dudu. E o Dudu tem um valor bem alto de salário. Então, é isso. Por enquanto, o Gabigol não assinou nenhum contrato. Tem janela no Oriente Médio que vai abrir agora. Então, eles estão aguardando com muita calma. E se ele tomar alguma decisão, vai ser com a ciência do Flamengo. O Flamengo vai estar ciente desse assunto. Então, é isso. O Gabigol não assinou nenhum pré-contrato. Queria saber sua opinião. Tentariam ainda renovar com o Gabigol? Ou vocês acham que realmente o ciclo dele no Flamengo terminou? Por favor, sua opinião é importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora, mais uma vez, falando sobre arbitragem, né? Eu esqueci de citar no vídeo de ontem que o Paulinho, no ano passado, ele fez um gol em cima do Flamengo e mandou a torcida do Flamengo calar a boca. O Maracanã pisou ainda no escudo rubro-negro. O que o Ramon Abate Abel fez, que foi o árbitro daquela partida e também desse último jogo do Flamengo e Atlético Mineiro? Não fez nada. Não deu cartão pro Paulinho. E aí, nesse jogo, o Ayrton Lucas fez. Não pisou nem no escudo do Atlético Mineiro. E aí, o árbitro foi e deu o cartão amarelo pro Ayrton Lucas. Você vê que é um peso com duas medidas totalmente diferentes, né? Por que o árbitro, que na mesma situação, ou até pior, não deu o cartão amarelo pro jogador do Atlético e pro jogador do Flamengo deu? Difícil, né? E esse áudio do VAR fica realmente vergonhoso. É uma vergonha alheia a gente ouvir e saber que tem profissionais desse nível sendo responsáveis por lances decisivos de um time que tá disputando o título. O árbitro de VAR, ele foi bem claro em falar, não, foi uma disputa de bola. Ele caiu. Foi um contato normal. E eles deram um pênalti do Alan em cima do jogador do Atlético Mineiro. E em cima do Eric Pulgar, não deram nada. Então é uma vergonha realmente. Dá pra ver que são tendenciosos. A gente não pode afirmar que eles estão ali errando porque tem algum esquema de aposta. Não. Parece que realmente eles erram porque não gostam do Flamengo ou às vezes a ordem vem de cima. porque é inacreditável, cara. É jogo após jogo. A gente venceu essa partida. Por isso que ameniza um pouquinho essa situação. Mas a gente tem que bater na tecla. Sempre bater na tecla. Sempre cobrar. Porque é inadmissível um clube que investe tanto como o Flamengo investe ser prejudicado jogo após jogo por causa da arbitragem. Além daquele pênalti em cima também do Pedro. Por que pelo menos o VAR não chamou para o árbitro ver? Bem suspeito e bem difícil de engolir certas situações como essa. A gente viu no começo do vídeo o Gerson que se tornou realmente um grande líder dentro do cenário dos jogadores rubro-negros. E nessa última partida ele deu aula. Virou um professor. Vamos educar o Atlético Mineiro jogando bola. Lembrando que o time do Flamengo é o time mais disciplinado desse campeonato. A gente não precisa bater no adversário agredir o adversário ficar parando o lance toda hora porque a gente tem futebol no pé. e foi isso que a gente fez lá na arena do Atlético Mineiro. Mas eu queria destacar um fato muito triste desse jogo. Como o Gerson falou sobre educação teve um torcedor que fez um ato ali de racismo contra a torcida rubro-negra. E aí? Até quando isso vai acontecer? Imaginem se fosse ao contrário. Se fosse um torcedor do Flamengo estaria saindo em todos os jornais. Mas eu não vi repercussão nenhuma na velha mídia na televisão no Esporte TV eu não vi. Na Globo eu não vi. Na ESPN eu não vi. E o torcedor do Atlético Mineiro conforme vocês podem ver ele fez assim. Apontou para a torcida do Flamengo e fez assim. Isso aqui é o quê? Todo mundo entende o que significa esse gesto. O que significa esse ato. Então, espero que a polícia já que é um crime hoje em dia espero que a polícia puna esse torcedor o leve para a delegacia que o Atlético Mineiro dê um banimento nesse torcedor para que ele não possa mais ir no estádio. E se ele tiver que cumprir com alguma pena que ele cumpra que a justiça faça o que ela tem que fazer que é dar punição para quem erra. E esse torcedor aí o Brancão poderoso, né? O Brabão humilhando as pessoas tratando as pessoas diferentes por causa da cor da pele. que coisa idiota. A gente está em 2024, cara. A gente vale o que a gente tem aqui dentro e o que a gente trabalha aqui na nossa mente. Não é a cor de pele, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma carcaça. A gente vai morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo ser comido pelos bichinhos embaixo da terra e o osso de todo mundo é da mesma cor. Depois os ossos vão embora também e todo mundo é igual, meu camarada. Ninguém é diferente de ninguém por causa da pele. Pode ser diferente por causa do caráter, por causa da atitude, por outros requisitos. Mas não por causa de uma cor. Pelo amor de Deus, né? É inacreditável e que esse torcedor seja punido o mais exemplarmente possível. Porque a gente já cansou de ver isso contra o Atlético Paranaense e parece que a torcida do Atlético Mineiro, né? Pelo menos esse torcedor, eles não aguentam com o Flamengo. Flamengo que é o pesadelo de todos os torcedores do Galo. E aí eles acabam perdendo a linha como perdeu esse torcedor. Que triste e que seja punido exemplarmente. E aí eu deixo a pergunta pra vocês. Vocês viram em alguma grande mídia aí, alguma rede de televisão fechada ou aberta, falar sobre esse assunto? Porque aí eles sempre passam pano quente, né? Mas se fosse torcedor do Flamengo, se bobear, o Flamengo seria até punido com portões fechados. Pelo menos é a minha opinião porque perseguem o nosso time, isso tá claro. E diferentemente do que o próprio Globo e o Vene Casagrande divulgaram na data de anteontem, saiu a notícia no GE de que o West Ham não foi convencido em emprestar o Paquetá pro Flamengo. E eles só vão fazer uma operação com o Flamengo se for em caso de compra. Compra indefinitivo. Então o Flamengo tem que se calçar bem juridicamente porque a situação do Paquetá não é fácil no mundo do futebol, não só na Inglaterra. Porque caso ele seja punido na Inglaterra, a FIFA poderia dar o aval pra essa punição ser posta pro mundo inteiro. E aí o jogador ficaria proibido de jogar, né? Ele não poderia jogar durante esse tempo de punição também no Flamengo. E se o Flamengo comprar ele em definitivo, quem assume esse prejuízo? Então o Flamengo está estudando muito bem a parte jurídica pra saber se pode ou não contar com o Paquetá, se vale a pena investir pra contratar esse jogador. Lembrando que o West Ham contratou ele, se não me engano, há dois anos atrás por mais de 60 milhões de euros. Um valor bem alto. Em torno de 300 milhões de reais. E o West Ham, pelo menos, é o que diz a matéria do Globo, quer reaver uma parte pra não ficar com um prejuízo tão grande. Eles sabem que 60 milhões de euros ninguém vai pagar por ele. Mas acredito eu que o Flamengo oferecendo em torno de uns 20 milhões de euros consiga a contratação dele. Não sei se o Flamengo vai esticar a corda pra pagar até 30 milhões de euros. Não sei. Isso aí a gente vai ter que aguardar. Mas a verdade é que o West Ham, se for negociar com o Flamengo Paquetá, será de uma forma definitiva e não por empréstimo. Até porque o West Ham tá com medo dessa punição. E se ele for punido na Inglaterra, tem a chance ainda dele não ser punido e poder jogar aqui no Brasil. Ele poderia ser punido somente na Europa e aqui no Brasil ele poderia continuar jogando. Mas isso não é uma certeza, é uma dúvida bem grande e o jurídico do Flamengo tá tentando se respaldar pra poder dar aval pro Flamengo contratar o Paquetá em forma definitiva e o Paquetá careria como uma luva nesse time do Flamengo. Daria pro Tite fazer algum esquema ali pra colocar o De La Cruz junto com a Rascaeta, junto com o Paquetá e por aí vai. Porque o Flamengo tem grandes jogadores, jogadores de muita qualidade e quem tem a ganhar é só a torcida do Flamengo. mas é aquilo, se a gente contratar o Paquetá temos que contratar com total respaldo jurídico pra que ele não seja contratado e seis meses depois seja punido e o Flamengo jogar no ralo 100, 150 milhões de reais mais ou menos que é o que eu imagino que o West Ham aceite por esse jogador e também o Flamengo não pagaria a mais do que uns 100, 150 milhões de reais que já é o teto e seria a maior contratação da história do Flamengo. Mas é aquilo né, jogador de grande qualidade daria um salto gigantesco no nível do time rubro-negro caso ele venha e será muito bem-vindo e a staff do atleta e o atleta já estão convencidos de que sim, vir pro Flamengo é uma boa. Ele comentou até com o Andréas Pereira o Andréas Pereira falou que existem essas conversas do Flamengo com o Paquetá mas vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos que provavelmente isso não se resolva de uma hora pra outra. Se ele vier ainda esse ano será um pouquinho mais tarde não será agora na abertura da janela porque é uma negociação muito complexa. Valeu nação rubro-negra tamo juntos tenham uma sexta-feira abençoada amanhã tem Mengão pra cima deles até a próxima e fui!